Fernando perguntou se o modelo de cadastramento por EAM trabalha com match. Sim, a Amazon tem dois tipos de match. Além de ser muito inteligente, dá match também por título e outras informações que eu nem sei quais. Mas assim, ele identifica o vendedor que está tentando burlar isso. Mas normalmente a gente faz match ou pelo A-ZIM. Eu não sei se é A-ZIM que fala ou A-SIM, mas é o A-ZIM. A gente fala A-ZIM, mas também não sei se é certo, correto. Aqui a gente pode falar o que a gente quiser. Isso, pelo A-ZIM, que é um código interno do produto e esse código, sim. Se você tentou um EAM e ele não deu match, às vezes esse produto foi cadastrado com outro EAM e vinculado ali e você não tem um EAM que está cadastrado, pelo A-ZIM você consegue dar um match mostrando que é esse produto que você está vendendo. E pelo EAM também. Mas se você tentar subir esse produto 30 vezes, muito provavelmente a Amazon vai descobrir que você está tentando fazer isso e vai te falar peraí, Luizão, você não está tentando anunciar esse daqui que você já não anunciou ou não é esse produto? E aí ele vai pegar, parece que ele está do seu lado. Enquanto você está fazendo o cadastro, tem alguém te espiando e fala e ele pega também, né, Luizão? Para manter o cadastro limpo, na verdade. Esse é o objetivo. E eu acho que esse é o principal de, assim, quando você quer procurar, se você quer procurar uma caneta BIC, você não quer 50 páginas de caneta BIC. Você quer a melhor oferta de caneta BIC para você que está em Manaus, para você que está em Curitiba, para você que está em São Paulo. E todos esses vendedores podem não ser o mesmo, porque cada região vai ter um outro ponto. E até esse ponto que você estava comentando, que eu acho que é um ponto que a Amazon tem, a gente tem essa obrigatoriedade, quando você vai subir o catálogo, do código de barras. Mas caso você não tenha código de barras, que acontece muito em moda, em confecção, você pode pedir essa isenção. Então, entra lá no Seller Central da Amazon, digita ali em cima, isenção é ano. Pum, na primeira página vai ter como é que você faz. Então, é muito mais. A Amazon tem algumas particularidades, mas para todas as particularidades, a gente tem um caminho. Gaste em tempo, procurem, que vai ter alguma solução lá que a gente pode fazer para vocês.